Boa noite a todos, primeiro cumprimentar todas as autoridades presentes, depois agradecer a presença de todos, principalmente aqui com o NAPRA, pela possibilidade de lançamento desse livro, Planejamento Botoar. Antes de começarmos, as normas técnicas brasileiras com relação a pôr todas elas estão na bibliotecação, se você procurar uma arma de defesa na BNT, não existe, ela foi aducada. Se você procurar uma arma de arquitetura naval, padrões de arquitetura naval, defensões para casos, calado, ET, letra minúscula, quando escrito, calado em impresso, em letra minúscula, esses padrões todos, arquitetura naval, também foram aducados. Apocionalmente, 30 publicações da BNT, com relação à parte de estruturação portuária e naval, foram caducados. Isso não foi só a BNT, 30 publicações da BNT. Então, nós não temos uma patronização, isso é um problema no Brasil. Nós estamos falando de modernização de portos, mas com que padrão? Então, nós temos um padrão acadêmico, às vezes, que é difícil de entender mesmo. Eu posso colocar uma formulação matemática, que meus alunos vão entender, mas eu expliquei. Um outro colega meu também vai trabalhar, porque nós falamos na linguagem como se fosse uma partitura musical. Quem é músico, pega uma partitura musical, entende que ele não é músico. Vai ter dificuldade, a menos que ele tenha, vai escutar, por acaso, um comandante, ele pode entender alguma coisa de engenharia, porque ele toca de ouvido. Ele não conhece aquele padrão de engenharia, mas ele conduz o navio, ele não tem conhecimento como ele se comporta.